E aí? E aí? E aí? Tem respeito não pelo trabalho dos outros? Hã? Tem respeito pelo trabalho dos outros? Nós jogando lixo aqui no chão. Tá vendo que eu tô varrendo aqui? Tô vendo, exatamente. Tô te dando trabalho, é isso? É assim então? Ah, tô te dando trabalho. Você acha que é a minha função recolher lixo gente mal educada? Eu não sou mal educada não, meu amigo. Não, você é o quê? Você é bem educada? Ah, eu tô te dando trabalho, só isso. Só te ajudando a trabalhar. Mandando seu emprego. Então joga lixo, se não tem lixo... Qual a falta de respeito? Se não tem lixo no chão, você não tem o que fazer. Não acredito que pessoas como você continuam pensando dessa forma. Pensamento medíocre da senhora, sabia? Pessoas como eu o quê? Ó. Vou te ajudar mais um pouquinho, tá bom? Que pena, sabia? Tem que ser. Ah, jogou papel de bala também, ó. Tu não viu esse papel de bala? Amigo, é papel de bala. Tu não viu. Ai, ai, aqui ó. Pode trabalhar. Acredito nisso. Vou pôr acreditando. Oi, boa tarde. Boa tarde. Que que é isso? Tô dando trabalho pra ele, só isso. Nossa, que mulher arrogante. Tô ajudando, cara. Tô trabalhando e ela tá... Como você pode fazer isso? Tive uma arrogância jogando isso aqui. Eu não sei qual o objetivo disso. Arrogância? Tem noção? Tanto de gente que gosta de estar no seu lugar trabalhando. E eu tô aqui cooperando te dando trabalho e você tá aí reclamando. Sim, eu tô aqui cooperando te dando trabalho e você tá aí reclamando. Ah, meu Deus, moço. Deixa eu te ajudar. Você não tem vergonha não, moça? Ei, minha senhora. Você não tem vergonha na sua cara de fazer isso com o trabalhador, não? Tô ajudando. Tá, vou te ajudar também. Abre o porta-mala que eu vou fazer você levar tudo isso também. Tá maluca. Abre o porta-mala. Você é louca. Louca é você. Jogando o lixo dentro do meu carro. Isso é um absurdo. Você não tem noção das coisas, não? Eu posso chamar a polícia. Eu posso chamar a polícia. Chama? Claro que não tem sentido. Colocar numa camisa de força, porque é louca, viu? Camisa de força. Gente, agora ajudar o funcionário. Ajudar? Isso é ajudar? Ó, gente. Olha aqui, ó. É louca. Tá ajudando desse jeito? Gosta de um palco, né? Suja mais. Da próxima vez eu jogo em cima do seu carro inteiro. Maluca. E vai embora. Pega o beco. Tô indo embora porque eu preciso. Isso, vai embora. Vai embora. Escopata. Não. Escopata. 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 Vai embora. Porta. ExocISSA. TALENTO. Opa! Tudo bom? O que é isso? Como é que a senhora caiu? Levanta, machucou? Só rolei minha mão aqui. Tá tudo bem? Então... Sujei, hein? Quer levantar? Tudo bem. Não, por que você está me ajudando? Levanta, saia de chão. Só tomou um tom bom agora aí, machucar nada não, né? Tudo bem, né? Não, só me sujei mesmo. Ah, isso que importa. Só para que isso fique no lixo, de nada, assim. É, eu estava distraída. Me admira você me ajudar, porque eu ia até um pouco arrogante com você, sabe? Desculpa. Eu não guardo mágoa. Desculpa também se eu falei alguma coisa pensada para a senhora, né? Eu estava com a cabeça cheia, sabe? E eu já tinha, enfim, soltei todos os meus problemas em cima de você. Não, tudo bem. Eu peço desculpas também se eu falei alguma grosseria, alguma coisa que te afetou. Não sei. Peço perdão também por qualquer coisa. Mas eu aceito as desculpas. Eu passo por isso quase todos os dias. Não, mas assim... Preconceito no meu trabalho, preconceito de todos os lados. Isso não pode resistir. Foi uma atitude super ignorante a minha. Eu sabendo que o senhor é um funcionário, um trabalhador. Eu estava, de fato, menosprezando o seu serviço, sabe? Não, tranquilo. Não esquece que o ano passado... A vida a gente segue para todo mundo, tá bom? Sem preconceito, né? Sem preconceito. Sem preconceito. E.